Muito boa noite! O romance está no ar neste dia dos namorados, não sei pra quem, pra quem tem namorado, né? E é com muito amor, é com muito carinho, muita dedicação que a gente preparou mais um Gazeta Esportiva pra você, do outro lado da telinha. E a gente começa o programa de hoje mostrando o lançamento da biografia de um jogador que conquistou muitos corações ao longo da carreira. E entre tapas e beijos acabou virando o ídolo da torcida palmeirense. A gente está falando dele, Edmundo, o Animal. Edmundo entrou nesta semana para o seleto grupo de atletas que contam com uma biografia. Lançando seu livro em pleno Allianz Parque, onde se tornou o ídolo do Palmeiras e acabou batizado de Animal, o ex-atacante, que também marcou época no Vasco, levou para o papel seus momentos de glórias, tropeços, conflitos, mas principalmente seu lado humano, aquele que poucos conhecem. Edmundo deixou os gramados em 2008, mas somente após 10 anos, o ex-atacante, enfim, decidiu traduzir a sua larga e polêmica história no mundo do futebol em um livro. Mas se engana quem pensa que foi fácil de convencer Edmundo a abrir o seu coração em uma biografia. Eu não queria mesmo, sabe? E o Serginho, a cada encontro, a cada telefonema, a cada entrevista... Deu um certo trabalho. Ele foi me convencendo de que o lado humano que os meus amigos conhecem precisava ser mostrado para mais gente. É claro que não poderiam faltar na biografia de Edmundo as conquistas pelo Palmeiras, clube com o qual o ex-jogador faturou o bicampeonato paulista e brasileiro, além de um torneio Rio-São Paulo, tirando o verdão de uma fila de 16 anos. Porém, os capítulos mais obscuros também são relatados, como o acidente de carro que acabou matando três pessoas no Rio de Janeiro em 1995. Um dia, aqui no Parque Antártica, a torcida do Palmeiras começou a gritar Uau, uau, Edmundo, animal. E aí, pô, saía nas ruas, saía nas ruas, esse tênis é animal, esse carro é animal. Pô, fui numa balada ontem, é animal. Pô, fantástico. E aí veio o acidente, vieram as brigas e isso virou uma palavra dúbia. Fato é que o período em que Edmundo marcou época com a camisa do Palmeiras virou história. Mas o ex-atacante agora vê um novo elenco capaz de seguir seus passos e também marcar época no clube. Para ele, o verdão, já disparado na liderança deste brasileiro, tem algumas semelhanças com a geração Parmalat. Eu vejo muito a semelhança, até minha com o Dudu, pelo fato de ele jogar com a camisa 7. Acho que de temperamento não, mas o futebol que o César Sampaio jogava com o do Felipe Melo. O Palmeiras hoje está numa situação que ele consegue se fortalecer, enfraquecendo os adversários. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Edmundo, ele é reverenciado pelo torcedor do Palmeiras e pelo torcedor de maneira geral, pela personalidade. Claro que quando jovem, se envolveu em situações polêmicas, sempre teve uma personalidade muito forte. Aí depois veio o amadurecimento, tanto que na última passagem dele no Palmeiras, quando ele já era um veterano, ele foi muito importante para o jogador, inclusive como líder. Inclusive como líder. O que mostra que as pessoas, elas evoluem com o tempo. A partir do momento que existe o amadurecimento, elas vão revendo posturas que não foram adequadas no passado e vão se ajustando. Faz parte da evolução humana. Tem gente que não consegue evoluir mesmo. Ou evolui minimamente. O Edmundo não. O Edmundo conquistou um lugar no coração do Palmeirense pelo futebol, pela lealdade com o clube também, embora ele tenha jogado no Corinthians depois. Ele acabou tendo uma outra passagem pelo Palmeiras. Sempre colocou o Palmeiras entre os clubes pelos quais ele tem, ou pelo qual ele tem a maior admiração, no caso do Palmeiras. Enfim, e hoje como comentarista também tem o seu brilho. Se reinventou o Edmundo na profissão. Um ex-jogador do futebol, hoje comentarista e tem sua história. Farei questão de ler esse livro aí, escrito pelo Célio Xavier, até porque me agrada muito também essa postura que tem muito a ver com o que eu acredito. Também tem uma minha biografia que eu devo escrever. Você? Sim, sobre uma pessoa que ainda não posso revelar. Sobre mim, não. E que tem... E o objetivo é justamente esse, demonstrar o lado humano. As pessoas são tão acostumadas com o jogador, o ídolo, o esportista, e elas esquecem que por trás dessa pessoa... Tem um ser humano. Tem um ser humano que tem família, que tem filhos ou não, que tem os seus medos, receios, e que não é fácil ser campeão. Não é fruto só do talento. Requer trabalho, equilíbrio emocional. Ou seja, são pessoas que têm os mesmos problemas que você tem aí na sua casa. Só que a maioria desconhece isso. É muito fácil aqui ficar apontando o dedo. Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano... E o que existe no bastidor da vida dessa pessoa? É verdade. E isso tem que ser revelado sempre. Bom refletir também a respeito do Neymar, né? Puxando para a história do Neymar. Que tem os seus problemas pessoais, os seus dramas como ser humano. Boa noite, Celso. Boa noite. Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. O Edmund, se tivesse amadurecido um pouquinho antes do tempo, ainda como jogador de futebol, talvez tivesse ido mais longe, né? Uma carreira mais importante no exterior, na Europa. Infelizmente, ele deixou a desejar nesse quesito. Mas foi um espetacular atacante, um cara polêmico, sem frescura. Sempre gostei do estilo do Edmundo, até do estilo bad boy dele. Também. Um pouco briguento em certas ocasiões, mas um jogador que não afinava, que decidia, que falava o que pensava, que errava. Uma obra muito bonita do Edmundo no futebol brasileiro. Quero saber agora como é que foi a obra dele na vida pessoal também, porque ele vai revelar nesse livro. E a gente vai dar de presente, sortear esse livro no Mesa Redonda, não neste domingo, Celso, que a gente tem um agasalho lindíssimo da seleção brasileira. Então, esse vai ser o presente desse domingo. Mas no outro domingo, ou no outro, não sei, a gente vai dar esse livro de presente. E só pra falar uma... Fala, Celso. Não, eu queria só ir ao encontro que disse o Silvestre. É que a gente precisa lembrar uma coisa. O futebol, ele declinou muito. Tanto que a gente só tem o Neymar como grande jogador da seleção brasileira, a que ele questionava. No tempo do Edmundo, era muita gente fera. Edmundo é Bahia, né? Então, a concorrência é muito maior. É verdade. Olha, só pra... Eu sei que o nosso diretor tá mandando a gente ir embora, mas nisso que você falou do Neymar, ninguém comentou, né? Você já pensou a tristeza? Uma pessoa ter que pagar pra uma desconhecida ir até Paris pra namorar com ele. Sendo que isso é muita solidão. E ainda ele chega lá, meio louco, meio embriagado. Por que que esse menino, que tá sempre cercado, poderia ter as mulheres mais lindas, que tinha uma namorada bacana, ele pega, vai levar uma menina que ele nem conhece por uma aventura? É uma aventura que ele... Mas aí eu acho que não tem a ver com solidão, não. Ah, gente, é muita solidão, cara. É muita necessidade de amor. Eu acho que ele até tem a solidão em outros quesitos. Eu acho que ele tem a solidão de... O staff, muita gente em volta, controlando a vida do cara, e aí você acaba ficando sozinho. Você não tem uma pessoa que você... É muita carência isso aí. Eu acho que é uma carência. Bom... É um bom tema pra discutir hoje no Dia dos Namorados, né? A carência. Você é casada e está carente? Não. Ah, bom. Vocês tiram toda a minha carência. O trabalho aqui tira toda a minha carência. E o marido e os filhos também, né? Bom, darei tempo pra pensar em namorar, gente? É tanto trabalho. Ó, vocês viram que eu já comecei 5 e 15 da manhã, né? Mandando e-mail. Não sei se vocês perceberam. Ó, vamos falar muito, muito sobre o duelo alvinegro entre Santos e Corinthians? Mas antes disso, a gente quer saber a sua opinião através da nossa enquete do dia. Olha só. Qual vai ser o resultado do clássico dessa quarta-feira na Vila? Vai dar Santos, empate ou vitória do Corinthians? Entre no site gazetesportiva.com. Então, deixe seu voto lá no site gazetesportiva.com. Hashtag Gazeta Esportiva nas redes sociais. Coloca lá a sua participação também, se você acha que vai dar Santos, Corinthians e porquê. E WhatsApp, 11994791633. Manda sua mensagem, grava com o celular deitado, fala a sua cidade, seu bairro. Vai dar Santos ou vai dar Corinthians e porquê? Celso, ontem o Garrafa sentou aí e falou empate. Falou? Falou. O quê? Sentou na tua cadeira, falou o quê? Não. Vai falar, deveria ter falado o que eu vou falar agora. Santos. Eu vou falar Corinthians. A propósito, a gente vai poder falar isso mais na frente, mas acho ridícula essa pressão sobre o Sampaoli. Ridícula. Ridícula, ridícula, mil vezes ridícula. Tá bravo ele. E aí, Celso? Santos também? Só eu, Corinthians? Ó, repito o que já disse Nelson Rodrigues uma vez. Os idiotas sempre vencem. Porque é a maioria. Nossa, Celso. Nossa, Celso. Caramba, meu. Celso hoje tá um pouco amargo. Veio da folga um pouco irritado. Não sei o que aconteceu. Deve ter brigado com a namorada nesse dia dos namorados. Vamos até o clássico. Vamos direto pra Vila Belmiro, palco desse grande jogo, acionando o nosso aniversariante do dia, Jonas Campos, pai do Martim. Parabéns, Jonas! Oi, Michelle. Muito boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Obrigado pela lembrança do aniversário. Prazer enorme comemorar mais um aninho de vida com vocês aí do Gazeta Esportiva. Hoje é ao vivo da Vila Belmiro. Confesso que espero ser presenteado hoje com um grande futebol aqui na Vila. A partir das nove e meia da noite, teremos bola rolando pra Santos e Corinthians. Expectativa de bom futebol, porque são duas equipes que se conhecem bastante. Afinal, vão se encontrar hoje pela quinta vez na temporada. As duas equipes se enfrentaram num amistoso de pré-temporada lá no início do ano. Depois se enfrentaram no Campeonato Paulista, fase de grupos. E na semifinal, quatro duelos, dois empates, uma vitória do Corinthians em Itaquera no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista. E no jogo da volta no Paquembu, vitória do Santos por 1 a 0. Mas depois, nas penalidades máximas, deu Corinthians. Então o Santos venceu, mas saiu daquele jogo com um gostinho amargo, apesar de ter sido muito superior ao rival Corinthians. O Santos, no momento, é o segundo colocado, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Apesar de toda essa pressão em cima do Sampaoli, o homem é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Atrás apenas do Palmeiras e o Corinthians está no meio da tabela. Décimo colocado com 12 pontos. A gente pergunta aí na nossa enquete quem é o favorito pra esse jogo, quem ganha. O Peixe ainda não perdeu aqui na Vila Belmiro nessa temporada. Mas quando o assunto é clássico, é preciso respeitar e muito esse Corinthians, porque tem um trunfo e tanto com nome e sobrenome. Fábio Carilho, o retrospecto desse treinador em jogos contra os rivais paulistas, é impressionante. Ele, inclusive, já superou outros treinadores históricos do Corinthians, a exemplo de Mano Menezes. Enfim, a gente tem uma matéria especial pra já ir entrando no clima desse jogo, preparada pelo repórter Adriano Dolph, e a gente mostra agora pra vocês. Olha só. Desde o rebaixamento para a Série B em 2007, o Corinthians procurou técnicos com propostas e conceitos fiéis a um modelo de jogo, de muita força no sistema defensivo e saídas rápidas em contra-ataques. Três profissionais se destacaram neste período, Mano Menezes, Tite e Fábio Carilho. Os três estão na lista de treinadores que mais dirigiram o clube em toda a história. No currículo dos treinadores, títulos importantes, especialmente para Tite, campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubs. Mas quando o assunto é a disputa de clássicos, um deles se destaca com muita vantagem. Em 63 jogos oficiais, Tite venceu 22 vezes, empatou outras 22, mas perdeu 19, um aproveitamento de 46,6%. Já Mano Menezes disputou 29 partidas, venceu 13, empatou 9 e perdeu 7, um aproveitamento de 55,2%. Fábio Carilho disputou 27 partidas, conquistou 17 vitórias, 6 empates e perdeu apenas três vezes. Um aproveitamento de 70,4, o rei dos clássicos. Carilho chegou ao clube em 2009 para formar a Comissão Técnica Permanente do Timão. Com a saída de Mano para a seleção brasileira, Carilho se tornou auxiliar de Adilson Batista em 2010. E no fim do mesmo ano de Tite, quando passou a comandar treinos técnicos e atividades de posicionamento da defesa. Entre 2011 e 2013, Carilho conquistou como auxiliar os títulos do Brasileirão, da Libertadores, do Mundial de Clubes, do Paulistão e da Recopa Sul-Americana. Em 2014, Mano Menezes retornou ao cargo de técnico e Carilho continuou orientando a parte defensiva. Na temporada seguinte, com a volta de Tite, o retorno da parceria vencedora. Mas por pouco tempo, em 2016, Tite foi para a seleção brasileira. Depois de passagens frustradas de Cristóvão e Oswaldo Oliveira, Carilho finalmente foi efetivado como técnico do Corinthians, dando início à sua vitoriosa carreira no clube alvinegro, que conta com um título brasileiro e o tri do Campeonato Paulista. É isso, aí é o Fábio Carilho, o rei dos clássicos. E ontem lá no CT Joaquim Grava, na entrevista coletiva, eu perguntei para o Meia Jadson, que será titular hoje, justamente sobre esse bom desempenho do Carilho quando o assunto é clássico. E por que, Jadson, que o Corinthians se dá tão bem contra os rivais paulistas? Olha só o que ele disse. São jogos à parte, né? Acho que a rivalidade, o apoio que a torcida nos dá durante as partidas, acho que o ambiente, é outro ambiente, então acho que a concentração é um pouco maior, os jogadores entram com outro espírito, apesar que, tipo, acho que tem que entrar em todos os jogos com esse espírito, né? Mas, como eu disse, é um jogo à parte, então o Carilho tem feito um bom trabalho aí nos clássicos, né? Durante o tempo que ele está aqui no Corinthians, por isso que tem se dado bem, mas sempre são jogos difíceis. É isso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva, Celso Silvestre, daqui a pouquinho eu volto com mais informações desse Corinthians, que tem desfalques importantes, novidade na lista dos relacionados, e então eu encerro minha primeira participação mostrando o climinho aqui na Vila Belmiro. Olha só, imagens aqui do Márcio Gabriel, auxiliado pelo Osmar Menezes, o Homem de Pedra, imagens da Vila Belmiro, o Alçapão, a torcida Santista pressionando, falou que quarta-feira o bicho pega no Alçapão, depois da vitória por 3x1 para cima do Atlético Mineiro, e daqui a pouco, nesse gramado que vocês estão vendo aí nas imagens, teremos bola rolando, 9 e meia, para o clássico entre Santos e Corinthians, Michele. Obrigada, Jonas Campos, o nosso aniversariante do dia. Celso, está bonita a Vila, né? O estádio está bem bonito. Está bonito, e é onde o Santos apresenta mais forte, né? Eu gosto quando o Santos joga na Vila. Não jogou clássico ainda na Vila esse ano. É o primeiro clássico, é o primeiro clássico. É o primeiro clássico. Todos no Pacaembu. É, todos no Pacaembu. E para o Corinthians, esse é um desafio muito grande jogar na Vila. O Santos é favorito, pelo fator campo, pelo futebol que apresenta, o Santos tem campanha melhor, briga pela liderança. Imagina, quem que é o líder do campeonato? Quem pode ser líder do campeonato? Mas o Santos não está sob pressão? Ah, nada, o Santos não está sob pressão. É que as pessoas gostam de falar. As pessoas têm que achar motivo. Chega um cara que vem de fora, faz o Santos jogar como nunca antes nos últimos anos. Eu acho que o Santos não joga assim desde os tempos de Vanderlei e Luxemburgo, lá em 2003. Talvez Dorival Júnior vai com... 2004, melhor. Dorival Júnior acho que fez um time bem ofensivo. Também em 2010, mas só que ele tinha Neymar, Ganso, um monte de gente em boa fase. Quer dizer, mas aí muito mais pelo talento. Pegue esse time do Santos. Quem apostava alguma coisa no time do Santos? Foi sempre o finalista do Campeonato Paulista, briga pela liderança no Campeonato Brasileiro. No começo do ano, muita gente achava que o Santos ia cair. Olha que tinha Gabigol, Bruno Henrique, tudo mais. O cara está fazendo chover, está fazendo o Santos jogar bonito. Como é que vai ter gente perturbando ainda? Porque não está ganhando nada. Como não está ganhando nada, meu Deus do céu? Só está jogando bonito. Ô, Celso, não briga comigo. Acontece que a pressão está existindo, ou não está, Silvestre? Está, porque as pessoas são ignorantes. A galera quer resultado, quer título, né? Agora, eu gosto do estilo de São Paulo, não tenho nada contra, muito pelo contrário. É uma questão cultural, as pessoas precisam abrir a cabeça. Só para dar um exemplo, quem é o maior técnico de futebol hoje? Guardiola. Guardiola. O que que o Guardiola, se ele trabalhasse no Brasil e fosse o Manchester City, fosse um time brasileiro, teria sido demitido do Manchester, assim como foi o Muricy Ramalho, depois de ganhar três títulos seguidos brasileiros pelo São Paulo, porque foi eliminado na Liga dos Campeões da Europa. É quase um retardamento mental quem pensa desse jeito. É, mas o São Paulo, ele também erra, Celso. É óbvio que erra. Eu adoro o estilo de jogo. Todos nós erramos. Mas ele deveria, assim, só dar um passinho atrás. Mas para quê? É a característica dele, Silvestre. Não é, filhos? No último jogo que o Santos foi eliminado, a Copa do Brasil... É a mesma coisa. Isso chama-se ingerência. Mas deixou muito no mano a mano a defesa com o contra-ataque do Atlético Mineiro. Silvestre. Não custa nada você... Eu vou te dar números. Os dois laterais não vão subir ao mesmo tempo, tá bom? Ainda hoje. É um outro ponto só. Então, ainda hoje... Você acha que o Corinthians é uma boa defesa? Acho. Então, a defesa do Santos é melhor que a do Corinthians nessa temporada. Daqui a pouco eu te mostro isso. Bom, quem também está lá nas imediações da Vila Belmiro é o repórter Fernando Gavini. Boa noite, Gavini. A Vila Belmiro, como o Silvestre destacou aí, o Santos não jogou nenhuma vez contra um rival neste ano aqui na Vila Belmiro. O último clássico que aconteceu por aqui no Estádio Urbano Caldeira foi em setembro do ano passado, um empate de 0 a 0 contra o São Paulo. A última vez que tivemos aqui Corinthians e Santos foi em 2017, em setembro também, vitória Santista por 2 a 0 com gols marcados por Ricardo Oliveira e Lucas Lima. Dois jogadores que não fazem mais parte do elenco Santista, como também não faz mais parte desde hoje do elenco Santista o Rodrigo. O clima hoje é de despedida na Vila Belmiro porque o Rodrigo até de certa forma melancólica dá adeus ao peixe. Envolvido no embrólio aí, o Santos tentando evitar a convocação dele para a Seleção Olímpica com a CBF e tal, ele não pôde jogar mais. Então não pôde se despedir dentro de campo. Aliás, a Seleção Olímpica venceu hoje a Irlanda e está na final do torneio de Tulão. O Rodrigo não pôde participar dessa campanha e também não pôde mais jogar pelo Santos. E agora, o último jogo do Santos antes da parada da Copa América, seria a última possibilidade do Rodrigo defender o peixe, já que ele está de malas prontas para defender a partir do segundo semestre o Real Madrid da Espanha. E na tarde de hoje, houve uma entrevista coletiva do Rodrigo exatamente para ele se despedir do Santos. Fico muito emocionado nesse momento, agradecer a todo o torcedor Santista, agradecer a todo mundo que eu conheci nesse clube, desde o pessoal da limpeza, pessoal da cozinha, até os diretores, presidente. Agradecer ao professor Luciano, meu treinador em todas as categorias de base. Agradecer ao Elano, que foi o cara que me subiu, profissional. Todos os treinadores que eu tive, também no profissional. Então, acho que eu não vou falar muito não, porque eu não gosto de ficar chorando na frente de todo mundo. Mas dizer que eu estou muito emocionado, dizer para todo o torcedor Santista que eu vou sentir muita saudade e que eu vou levar o Santos sempre no meu coração. Não fosse a CBF ser ditadura em algo que ela não poderia ser, porque os clubes fazem a CBF. O Santos sofreu uma eliminação da Copa Brasil. Nós temos também que valorizar o Atlético Mineiro. Ninguém está querendo fugir da responsabilidade. Mas, convenhamos, nós tivemos aí a baixa de três jogadores. Um deles, o nosso melhor jogador, sem dúvida alguma, que é o Rodrigo, que desequilibra. E que foi vital para que a gente entrasse um pouco mais fraco ou um pouco menos forte para uma decisão tão importante que é a Copa Brasil, que nos deu prejuízos, não só prejuízo técnico, como financeiro também. E é difícil engolir o que fizeram com o clube. Está aí o presidente do Santos colocando na conta da ausência do Rodrigo a eliminação para o Atlético Mineiro, mas o Santos ganhou do Atlético na última rodada, recuperou-se, pelo menos moralmente, dessa derrota e está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha de como é que está a Vila Belmiro? Peço para o Wilton Costa vir comigo. Olha lá, ainda tudo muito devagar. O pessoal já está pronto para receber os torcedores na Vila, mas a entrada dos torcedores ainda não foi autorizada. Podem ver que todas as catracas estão com um xizinho. Vamos ver se a gente pega algum torcedor por aqui do Santos. Passou a moto, passou pertinho de mim aqui. Vamos chegar no torcedor do Santos aqui. O que está esperando para estar todo mundo já rindo dele aqui, porque eu vou fazer a entrevista com ele? O que está achando para esse jogo aí, Corinthians e Santos? Achei que vai dar a Santos, né? O quanto, o porquê, o que você está... Porque era em casa, né? Em casa, porque... E fazia tempo que eu não jogava aqui, né? Fazia tempo. Vamos ver, os caras estão rindo aqui. Esse aqui está mais esperto. Fala aí, o que você acha desse Corinthians e Santos hoje aqui? Ah, isso é o que é mesmo, hein? É o homem do Rio. Bota o homem. Vai dar a tua opinião. Vamos falar isso, mano. Vamos falar. Um acerto. Alô, pera aí. Alô, Alô, Bato Rô. Alô, Bato Rô, Bato Rô, Bato Rô, Bato Rô, Bato Rô. É, rapaziada, pode ver como é que está a galera falando aqui, Michele. Eu vou para você. Vai, vai, vai. Aí, Bambeta, se liga, Bato Rô, Bato Rô. Quatro a um por cento. Bambeta, tu gosta... Quatro a um por cento, então, com você, Michele. Tu gosta de... Beleza, Gabine, obrigada. Toca pra cá. Coitou da face, a vida do Gabine. Alexandre Silvestre, você sabe o que é isso. Silvestre é especialista. Silvestre é especialista. Não na... Não na água. Não na água que ele bebeu? Também sou, mas nas horas corretas. Olha, Silva e Celso, o nosso telespectador aí falou quatro a um Santos. Não é difícil ser esse resultado. Por quê? Olha os resultados. Quatro a um Santos, ué. Não é difícil. Não é difícil. Por quê? Não é difícil ser um resultado quatro a um para o Santos. Por quê? O Santos é o time que mais finalizou. São cento e vinte e quatro chutes a gol com onze gols. E o Corinthians, em compensação, sessenta e quatro finalizações e sete gols. Então, é possível realmente ter uma goleada do Santos em cima do Corinthians. O que eu duvido. Bom. Mas é possível. De qualquer forma, contra aqueles que dizem que falta equilíbrio pro time do Sampaoli. Sampaoli! Que eu fiquei devendo esses números aqui. Ah, eu fui pro Sampaoli agora, cara. Cancei, meu. Cancei. A minha mente já tá programada pra Sampaoli. Pra você ter uma ideia, o Silvestre aqui mesmo admitiu que o setor defensivo do Corinthians é bom. O Corinthians sofreu na temporada vinte e nove gols. O Santos sofreu trinta. Um só. A mais. Então, o Corinthians é melhor. Sim, porque eu não tinha contado o jogo no final da semana. O ataque. Aí você comprou e marcou quarenta e um. O Santos fez cinquenta e quatro gols. A Michelle acabou de falar. É o time que mais finaliza. No dobro do Corinthians. No dobro. Então, como assim falta equilíbrio, gente? Mas num jogo decisivo. Por que pegar tanto no pé do Sampaoli? Eu tô sendo pontual. Com os outros braços. Tá tenso. É rapidinho. Quando o Santos foi eliminado da Copa do Brasil pro Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro no segundo tempo ensaiou uns três contra-ataques pra matar o jogo. E eu não era contra o Santos se lançar o ataque pra tentar ganhar e evitar pênalti. O jogo tava indo pra pênalti. Só que o Santos foi com vinte caras pra frente. Deixou a defesa exposta com dois jogadores na frente do meio de campo. Não precisava tanto. Traz um lateral. É só isso. Não subam os dois laterais. Vai um. Ou então, se subirem os dois, um volante volta pra fechar com os anos. É só repensar um pouquinho a estratégia dele. Só adaptar. É o que eu faria. Beleza. Bom, e hoje é uma data muito importante, mas muito importante mesmo pro esporte brasileiro. Há exatos 25 anos, Hortência, Paula, Janete, Ellen e companhia entraram pra história ao conquistar o título mundial de basquete feminino. E pra marcar a data, rolou um evento que reuniu as protagonistas dessa conquista e a gente tava lá. Um reencontro de amigas que não se viam há muitos anos. Muito bom, ainda mais depois de 25 anos, bem dizer, todas juntas, né? Numa lembrança muito gostosa, muito bonita que nós tivemos. A gente se emociona o tempo todo, né? Eu aqui várias vezes me peguei emocionada, né? Com as palavras de alguns. Amigas que juntas conquistaram o primeiro grande título do basquete feminino brasileiro. O Mundial de 1994, na Austrália. Uma vitória que coroou a geração de ouro do basquete feminino brasileiro. Há 25 anos, no dia 12 de junho de 1994, o Brasil conquistava o mundo. No dia que vocês estavam aí namorando, saindo pra jantar e tudo, a gente tava lá jogando uma final contra a China. E ganhando, né? E ganhando, que é a melhor. Mas do outro lado do mundo, do outro lado do planeta. Hortência, Magic Paula e Janete. O trio anotou 70 dos 98 pontos do time contra a China naquela final. Só a rainha Hortência marcou 221 pontos. A cestinha brasileira no torneio. Memórias difíceis de esquecer. A conquista, claro, ela é maravilhosa, ela é importante. Mas fica a amizade, fica esses momentos bacanas que a gente viveu junto. O que a gente aprendeu, né? Não é fácil viver tanto tempo junto. A gente conhece mais cada uma aqui do que a família. Vai ficar sempre na nossa memória. Cada vez que a gente olha os vídeos, que a gente vê o que aconteceu e o que nós passamos pra poder chegar, pra conquistar esse título do Mundial. Realmente é marcante. De lá pra cá, as meninas mudaram, o tempo passou. Mas pouca coisa foi alterada no esporte que poderia ter evoluído com esta conquista. O que não aconteceu aí, é claro, foi uma falta de gestão, uma falta de planejamento, pra que mesmo depois do que aconteceu, teve 94, 96, 2000, 2006, enfim, pra que esse trabalho fosse feito e não ficasse uma lacuna entre gerações. Toda geração tem que ter um ídolo, pra poder chamar a atenção das crianças, chamar a atenção da imprensa, chamar a atenção. Por exemplo, nós estamos aqui no meio, no início do Campeonato Mundial de Futebol Feminino. Por que que tá todo mundo falando do futebol feminino? Porque tem a Marta. O ídolo, ele é importante. E esse ídolo, ele tem que ser construído. E ele constrói como? Uma gestão ótima dos nossos dirigentes, entendeu? Que estas lembranças nunca se apaguem e que sirvam de inspiração para quem deseja seguir em frente no basquete. Se a gente continua acompanhando o caso Neymar, Vinícius Rodrigues está na frente da 6ª Delegacia da Mulher em Santo Amaro e tem mais informações sobre o assunto. Olá, amigos ligados no Gazeta Esportiva, falamos aqui na frente da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, para mais desdobramentos do caso envolvendo o Neymar. Hoje pela manhã, Steven Zalves, ex-marido de Nájila Trindade, modelo que acusa o craque do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira de agressão e de estupro, esteve aqui na delegacia prestando depoimento e, ao que tudo indica, devolvendo um tablet envolvido em toda esta confusão, um tablet onde Nájila diz haver conteúdos a mais dos que já foram divulgados sobre o caso. O Neymar virá até aqui em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, amanhã, prestar depoimento num esquema todo especial de segurança, envolvendo a presença do craque por volta das 3 ou 4 horas da tarde, prestando um depoimento, neste caso, que gerou toda essa repercussão. Nós, do Gazeta Esportiva, continuamos acompanhando os desdobramentos. Fato é que uma operação de segurança especial será elaborada. Por exemplo, aqui, no acesso à imprensa, grades foram colocadas para distanciar o atleta de nós, dos órgãos de comunicação. Na rua, uma grade impede que curiosos, público e fãs estejam perto do jogador e, é claro, de toda essa confusão que gerará, mais uma vez, a presença do craque Neymar Júnior. Falando aqui de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, Vinícius Rodrigues para o Gazeta Esportiva. Tá certo. E vamos ao nosso giro de notícias. Pode soltar a vinheta. Começamos com as novidades do mercado da bola. O lateral direito, Rafinha, usou as redes sociais para anunciar o acordo com o Flamengo. O atleta, com passagem marcante pelo Bayern de Munique, assinou o contrato de dois anos e chega com o status de titular absoluto. Sem dúvida, uma belíssima contratação. O Palmeiras já subiu com o Rafinha e ele acerta com o Flamengo. É veterano, mas vai dar muito certo no Flamengo. E o Felipe Luiz também está sendo sondado pelo Flamengo, lateral da seleção. Será que tem balo, Flamengo, para o Felipe Luiz? Bom, o Real Madrid apresentou hoje o primeiro reforço para a próxima temporada. O atacante Jovic, jovem de 21 aninhos, foi um dos destaques do campeonato alemão, atuando pelo Eintracht Frankfurt e custou aos cofres merengues 70 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 300 milhões de reais. Que maravilha. E falando em atacante, Celso, o Paulo Guerreiro pode estar deixando o Internacional. Em entrevista a uma TV peruana, o técnico Odair Helman usou a expressão se ele voltar ao referir-se sobre o jogador que está com a seleção do Peru para a disputa da Copa América. Depois, a assessoria tratou de apagar o incêndio, disse que a dúvida era se o Guerreiro voltaria a tempo para a pré-temporada, mas mesmo assim deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. É, claro, né? Porque se ele fizer uma boa Copa América, de repente pode despertar o interesse de um outro clube e ele sair do Internacional. Mas seria justo. Mas é sacanagem, não é? É, se o Internacional esperou por ele, bancou ele, eu acho que ele deveria ficar... Reabilitou ele, tipo, para o público que já estava achando que não dava mais nada. O que foi essa cara? Nada, só estou observando os comentários de vossas senhorias. Ah, entendi, achei... Essa era uma audiência qualificada. Mas vai fazer falta, né, o Guerreiro, para o Inter. Bom, quem voltou mesmo foi o Leonardo. Lembra do Leonardo, que chegou no São Paulo, ex-dirigente do Milan? Ele acertou o retorno ao PSG Paris Saint-Germain após seis anos e terá como principal missão segurar Neymar no clube, além de trabalhar na montagem do elenco para a próxima temporada. Ah, é bom ajuda para o Neymar isso aí. Sim. Eu acho que é bom até para orientar o Neymar, sabia? Mas ele pega um rabo de foguete. Pega. E quem também pode estar voltando, mas para o Coringão, é o zagueiro Gil, o jogador que faz hoje 32 anos de idade e está no Xandong Luneng da China, respondeu a uma mensagem de congratulações, agradecendo e também afirmando, estou voltando. Colocou nas redes sociais. Será? Seria um bom reforço? Ótimo reforço, volta para ser titular. Rasta saber quem sai, Henrique ou Manuel? Verdade, concordo contigo. Bom, qualquer um dos dois. E essa novela está se arrastando também, não chega a ser uma novela, mas é uma história que está para acontecer, que está para acontecer e deve acontecer. Vai acontecer. Bom, o Palmeiras só entra em campo amanhã, quando encara o Lanterna Havaí no Allianz Parque e enquanto se prepara para esse duelo, rumores surgem que o Verdão pode contratar um ex-jogador da seleção brasileira. O Vinícius Rodrigues tem as informações do palestra. Olá, mais uma tarde de treinamentos aqui na Academia de Futebol do Palmeiras. No campo tivemos acesso apenas a 15 minutos iniciais. Pudemos observar ali uma roda de bobinho com os jogadores que estão à disposição do Felipão. Claro que o William Bigode ainda se recupera de lesão e não está à disposição. Retorna apenas após a Copa América, mas todos os outros se preparam para enfrentar o Havaí. Lanterninha do Campeonato Brasileiro. Neste jogo que acontece amanhã, quinta-feira, 8 da noite, aqui pertinho no Allianz Parque, o jogo do líder Palmeiras contra o Lanterna Havaí. Esses jogos, na minha opinião, são mais difíceis de enfrentar do que você pegar um clássico ou um time grande assim de igual para igual. Não pelo desmerecimento desses atletas e do time, mas sim de repente da mobilização. Às vezes o torcedor ou algumas pessoas, ah, vai ser fácil. Pelo contrário, vai ser muito mais difícil do que a gente enfrentar um time grande. Então, por isso que a gente tem que estar preparado quinta-feira. O torcedor que for para o estádio nos incentivar desde o início, não ficar com aquela ansiedade que tem que ganhar de qualquer jeito. Pelo contrário, a gente tem que fazer o futebol que a gente vem fazendo para que a gente possa sair de lá com uma boa vitória e sair para a folga com tranquilidade. Para esta partida, Luiz Felipe Scolari deve ter o retorno de Luan, zagueiro titular que forma a dupla com Gustavo Gomes. O Gomes está com a seleção paraguaia se preparando para a Copa América e é desfalque certo com isso a dupla. Deve ser formada por Luan e Antônio Carlos ou Luan e Edu Dracena, tudo depende da opção do técnico Scolari. Falando de reforços, a notícia do Diano Palmeiras é um provável acerto com o meio campista Ramírez? Isso mesmo, Ramírez é jogador de duas Copas do Mundo, disputou os mundiais de 2010 e 2014, está no futebol chinês, já rescindiu seu contrato com o Zhang Su Suning, ele que chegou ao futebol chinês em 2017, não atua desde maio do ano passado, não sabemos quais as condições físicas e técnicas do Ramírez no momento, mas fato é que ele deve sim ser anunciado como reforço do Palmeiras até o final desta semana. O Ramírez que, para quem não lembra, foi ídolo no Benfica em Portugal e no Chelsea na Inglaterra, onde conquistou uma Champions League, além, é claro, de boas exibições pela seleção brasileira, inclusive com o próprio Felipão, que o convocava com frequência quando era técnico da Amarelinha. Com as informações do Palmeiras, da Barra Funda, Vinícius Rodrigues para o Gazeta Esportiva. Bom, o Palmeiras segue com um céu de brigadeiro, né, campanha fantástica, para mim é o maior favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro, acho muito difícil qualquer outro time superar o Palmeiras, pelo elenco, assim, me refiro a um campeonato longo, o Palmeiras tem bala na agulha para isso. E o Ramírez não joga há muito tempo, mas as lembranças dele são as melhores. Ele, em forma, é um jogadorzaço, é um jogadorzaço, imagina, com o que já tem o Palmeiras trazendo o Ramírez, pelo amor de Deus. E deve manter esse elenco, né, Celso? Sim. Quer dizer, reforça, ainda tem os três pontos para reconquistar do Botafogo, está sob júdice a partida, né, e você falava de possível estimizar, tirar do Palmeiras o título, é muito cedo, mas quando você olha para a tabela, cara, você põe o Grêmio, que é o time que pode tirar o... Está lá embaixo. Está lá embaixo. O Cruzeiro ficou para baixo, o Flamengo, tudo bem, está começando a esboçar, mas... Vamos ver se Jesus vai te salvar. É muito difícil, talvez o Santos de Sampaoli, olha a responsa, Sampaoli, ajeita um pouquinho melhor a sua defesa, que é capaz de dar para brigar. Para de cornetar. Mas eu gosto do estilo de jogo ofensivo dele. Para. Só um pouquinho, mas eu só um pouquinho. Está vendo? Se ele gosta, está pedindo para ele ajeitar, Celso, não é 880, é pelo bem do Sampaoli. Porque, pelo menos, é fantástico o trabalho dele, gente. Pelo bem do... Ah, é fantástico? É, quando... Deixa eu me falar. Quando você... Espera aí, ele foi à Copa do Brasil, ele está na Copa do Brasil? Deixa eu te falar uma coisa. Ele ganhou o Paulistão? Não, você estava de resultado. O que é a vida se não correr riscos? Ferrou. Ah, Celso. Faz parte da vida. Nascer é um risco. Não, correr risco é uma coisa. Viver é um risco. Ué, mas se você não se comportar... Prefiro ele correndo risco e fazendo gol de... Sampaoli, não precisa subir os dois laterais ao mesmo tempo. Até o Tele Santana mudou o modo de pensar ao longo da vida. Continuou sendo ofensivo, mas ele mudou. Botou o Ronaldão, pintado... Na segunda Copa do Mundo, 86, botou dois volantes. Eu tenho um recado... Só um pouquinho. E a gente volta a falar com o nosso time de repórteres, que está lá, na Vila Belmiro, para acompanhar o superclássico entre Santos e Corinthians. É com vocês, meninos. É, Michele, vim aqui para dentro do estádio, do lado do aniversariante Jonas Campos, que está morrendo de calor aqui na Vila Belmiro. Gente, está aqui o quê? 35 graus na Baixada Santista, o gabine de casacão da Gazeta. 10 graus aqui, pô. Bom, mas a gente vai falar de coisa séria do jogo que acontece daqui a pouco aqui na Vila Belmiro. Há dois anos, Corinthians e Santos não se enfrentam por aqui. E o Santos vem para esse jogo, vindo de uma eliminação, de uma semana turbulenta, na verdade. Eliminação diante do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, críticas contra o trabalho do Sampaoli, mas uma recuperação no final de semana, que foi a vitória sobre o mesmo Atlético Mineiro que deu ao Santos a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E para esse jogo, o desfalque é o Lucas Veríssimo. Gustavo Henrique deve entrar na equipe. Vamos conferir como é que deve ser o provável Santos para enfrentar o Corinthians. O Santos deve ir a campo com Everson no gol, Vitor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge. No meio, Diego Pituca, Jean Lucas, Jean Mota ou Carlos Sanches. No ataque, Marinho, Soteudo, Eduardo Sacha ou Uribe. O técnico é Jorge Sampaoli. É isso, esse é o provável Santos. Falando agora do lado corintiano, o técnico Fábio Carilli tem desfalques importantes, né? Que a gente já sabe, jogadores que servem a seleção brasileira. Cássio e Fagner na seleção principal, comandada pelo técnico Tite. E o Pedrinho e o Matheus Vital na seleção olímpica. Além deles, dois jogadores no departamento médico. O Michel Macedo, lateral direito, que vinha substituindo o Fagner, acabou sentindo a coxa na partida contra o Cruzeiro. Não joga, deve ser substituído. O Carilli já confirmou, ele será substituído pelo zagueiro uruguaio Bruno Mendes, atuando improvisado no setor. E o Bocelli, com dores no joelho esquerdo, nem foi relacionado para essa partida. Por outro lado, o Wagner Love, fora do jogo contra o Cruzeiro, por conta de dores na panturrilha, volta a ser relacionado, volta a ficar à disposição. Fica a dúvida se vai ele ou gustar gol para o início dessa partida. E a gente coloca agora a provável escalação corintiana para o jogo aqui na Vila, na tela do Gazeta Esportiva. Olha só. O Corinthians inicia o jogo com Walter no gol, Bruno Mendes, Manuel, Henrique e Danilo Avelar. No meio campo, Ralf e Júnior Urso, Sornosa, Jadson, Clayson e na frente Wagner Love ou Gustago. O técnico é Fábio Carilli. Michele, Celso, Silvestre, amigos do Gazeta Esportiva. Ficamos por aqui. Amanhã, matérias completíssimas, cobertura completa desse clássico aqui na Vila. Um calor danado aqui o Gavine de casaco, viu, gente? Só se for o calor do aniversário. Um beijo pra você, Michele. Vai pagar o jantar hoje pro aniversariante. Um abraço, pessoal. Boa! Aproveita, Jornal. É isso aí, Fernando Gavine. Gente, mas da onde tá? Porque aqui tá um frio bom, né? Eu não sei como tá lá fora, mas aqui nesse estúdio, sério mesmo, falta só cair floquinhos de neve. Porque é um frio que o Zé Roberto deixa isso daqui. Fala, Salsinho. Tô até resfriado, Salsinho, né? Não, não vai pra break agora? Vamos pro break, a gente vai começar. Então tá bom. Então vou começar agora. Acabou o tempo? Não, dá pra falar um minutinho. Tá bom. Então vamos lá. Rapidinho. Favorita o Santos, joga em casa, o apoio da torcida e deve assumir a liderança provisória do campeonato. Concorda? Eu concordo e o Corinthians sem Fagner na direita e sem o Cássio, se bem que o Vossos é um ótimo goleiro. O Vossos é um ótimo goleiro, hein? Não, tudo bem, mas é que o Cássio, ele é o goleiro dos jogos decisivos e clássicos, né? Agora, principalmente o Fagner na direita. Isso aí, o Corinthians perde muita força, tanto ofensiva quanto defensiva, com a ausência do Fagner. Eu acho que o Corinthians vai fazer chover. Tá bom. Tá bom? Veremos amanhã. Quer apostar? Não, já te devo um almoço, tá bom. Tá vendo? Corinthians é Corinthians e Carilli é God of Clássicos, é o rei dos clássicos. Silvestre, hoje tem show de bola, né? Tem show de bola hoje, às oito e meia, aí o Garrafa na bancada, nossa equipe de meninos lá de repórteres na Vila Belmiro. Os meninos, né? Na bancada de onde? Ficando muito velho, é o óculos na ponta do nariz e chamando os caras de quarenta anos, trinta de meninos. Ô Silva, show de bola. Na bancada do show de bola. No site, gazetesportiva.com, às oito e meia da noite. Então é só você acessar o site e clicar. E no Facebook também. Em breve, no YouTube de novo. E no Twitter também. No Twitter também. No live do Twitter. E a gente vai com o jogo, narração, até o pós-jogo, etc e tal. Até a uma da manhã. Talvez um pouquinho antes. Ó, deixa eu falar uma coisa, Celsinho. A gente tá com cem mil inscritos no nosso canal do YouTube do Mesa Redonda, youtube.com barra Mesa Redonda. Vai lá na comunidade do YouTube do Mesa Redonda e escreve a sua história com o programa Mesa Redonda. A gente vai escolher cinco pessoas pra um jantar com a gente. Beleza? Combinado? A gente já tá preparando. Aliás, vai toda a nossa redação. Tá? Toda a galera. E você? WhatsApp. Eu sou da Gazeta, sou Chico Pires aqui do Rio Pequeno. Eu acho que da Corinthians 2x0, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Boa noite, Gazeta Esportiva. Aqui é o João, aqui do Parque Argentina. O Santos vai ganhar de 3x0 do Corinthians a hoje. Um abraço pra todo mundo aí. Fala galera da Gazeta Esportiva. Aqui é o Riquel e minha mãe tem. Somos de Capelinha, Minas Gerais. E nós temos certeza que o Santos vai ganhar. Beijos e até a próxima. Fofos, vou torcer então pro Santos. Só porque vocês são muito bonitinhos, tá? Resultado da nossa enquete. Qual vai ser o resultado do clássico? E deu o quê? Maioria respondeu, Coringão. Maioria tá comigo. 54% dos votos. Acabou, mas a gente não encerra. A gente não vai embora. Se antes mandar um beijão pro nosso querido Marcelinho, da Computação Gráfica. Um dos responsáveis por operar. Ele é o responsável por operar esse cenário virtual maravilhoso aqui do programa. Marcelinho, um beijo pra você. Parabéns. Muita saúde e felicidade. Parabéns pela sua competência. A gente encerra homenageando Brad Delp. Quem é? Ex-vocalista do Boston. Que Boston? Que hoje completaria 68 minutos. Mal. 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 I feel